O BS não é unidade básica de saúde, meu irmão É o freio unificado da nova Fazer 150 Pisou no freio de trás e aciona também o freio da frente, meu Traz o preço que você vê na concorrência aí A nova Fazer 150 2017 Vai ser coberta o preço pra você Certo, meu irmão? Vem pra Leste RR aí que é tudo nosso Chupa aí, arrumado! Chupa! Vem, fãzinha! Vem, titãzinha! Vem! Vem, vem, vem! Caralho! Ela é que tem mais! Ela é que tem mais pra vocês! Eu gravei isso, cara! Ó! Vem de 30 na reta, tá bom? Pra vocês! Emborozado! Pra quem perguntou se porozinho deixar uma moto xuxa Né? Ó nóis aqui, ó! Vem de 35 na reta, cachorro! Na reta, cachorro! Na reta! Vem de 35 na reta! Fica no alto é máximo! Pra ser minha, tá muito alibrado! Daquele jeito! Ha-ha! É! De 36 na reta! Vem, titãzinha de 160! Vem! Cadê você? Que tá lotado na minha orelha! Tá lotado na minha orelha! Qual que é o top-file da titã 160, hein? Será que deu? A minha deu 143, eu não sei se eu gravei! Na hora que eu liguei a câmera, ela começou a baixar! Mas vamos ver, caralho! Tá meio, caralho! Tá fora! Ai, caralho! Calma, minha! 20 e 27! 20 e 28! Meio espina! Nesse dia de leve, 131! 132! Ha-ha-ha! Aquele jeito, tá ligado, cachorro? Mas lá, silencioso! Pede de floresta! É, o negócio parou de novo, porque tá gostando! Sete tempendo, sete tempendo, sete tempendo, sete tempendo! Ha! Um brinde pros recalcados! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! É! Aqui o bonde é 120 de quarta! É, calma aí que nós vamos ver o top-file desse caralho aí! Aí, aí! Aí, aí! Muita calma nessa hora! Muita calma nessa hora! Ah! Caralho! Nós que tá, cachorreira! Olha lá, ó! 110! A subida! Aqui é subida, meu irmão! Subida! Se você que comprou o sofá que foi 150, tá achando ela chocha, quando você troca a relação, coloca a da Fazer 150! Amaciou a bichinha no pau! E mesmo assim, tá soja, troca a relação, coloca a da Fazer 150! Ó! Trecho de descida agora, hein! Trecho de descida agora, hein! Trecho de descida, trinta e cinco, trinta e sete, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta! Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e dois, quarenta e oito, ó! Ó! Quarto dois de final, cachorro! Vai dar mais, hein! Vai dar mais, hein! Quarto três de final, hein, cachorro! Ela vai mais, hein! Vamos lá! Ela vai mais, hein! Cadê? Tem mais descida com a noz! Durar esse amortecedor aí pra ficar legal! A gente fica chique no barracão, hein! Vamos lá! Eta, trinta e um! Trânsito, é frente! Galera que volta aí pra sua cidade, trabalha em São Paulo e de tarde volta pra sua cidade de dormitório, né, meu? Então tem trânsito nessa hora! Sai! Sai, falho! Sai, falho! Sai, falho, caralho! Um, três, dois, hein! Um, três, dois! Sai, caralho! Sai, porra! Vai lá! Um, três, cinco! Sai, Civic! Sai, Civic! Sai, ô! Estilo! Sai, caralho! Sai! Ô! 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 Segura, ó! Essa rodovia aqui, ela é moiada! Mostra a polícia rodoviária logo à frente! Ô! Daquele jeito, cachorro! Daquele jeito, cachorro! Vamos passar 100 por hora aqui, porque... Tá ligado, né, tio? Oba! Beleza, meu irmão? Legal, né? Isso mesmo! 900 metros para a nossa saída! Depois a gente continua gravando essa brincadeira! Era o que foi quando a gente... Acabou a vida... O que foi? O que foi? É...